Em todo o país, pessoas estão sendo enganadas por uma quadrilha que diz ter acesso a eletrônicos que foram retidos pela Receita Federal no Porto de Santos. Eles negociam essas mercadorias, recebem um pagamento e depois não entregam produto nenhum, também não devolvem o dinheiro. Almir é uma das vítimas do golpe da alfândega. Em janeiro deste ano, ele negociou por um aplicativo de conversas a compra de vários produtos eletrônicos. Todos com preços muito abaixo dos de mercado. O contato dele se passava por um revendedor de mercadorias, apreendidas pela Receita Federal no Porto de Santos. Almir investiu cerca de 40 mil reais na negociação. 24 mil ele conseguiu após revender para amigos os produtos que nunca tinha recebido. 16 mil pegou a emprestada em quatro bancos. Por causa disso, surgiu meu nome em quatro instituições, perdendo amizades, perdendo dinheiro. Cleiton mora em Minas Gerais e foi outra vítima do golpista. Ele negociou a compra de videogames no valor de 5 mil reais. A promessa era receber os produtos em duas semanas. Depois de nove meses de espera, só sobraram prejuízos. Quando eu fiz o depósito, eu ainda estava empregado, né, e tal. Hoje eu estou desempregado, tenho boteca da casa, tenho carro para pagar. Tanto Almir quanto Cleiton cancelaram as compras feitas, mas não receberam nenhum reembolso. Apenas promessas. Este tipo de golpe começou a aparecer este ano. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que os crimes estão sendo investigados e que as vítimas serão ouvidas. Já a Receita Federal garante que não trabalha com revendedores. E esclarece que todos os produtos apreendidos na alfândega não podem ser vendidos. Eles são doados, leiloados ou destruídos. Qualquer denúncia que tiver, que alguém quiser fazer sobre algum possível desvio de mercadoria, então tem a ouvidoria também no site do Ministério da Fazenda, que é o caminho que a pessoa pode estar informando a Receita Federal. Obrigado.